Olá prinas e peões, tudo bem? Eu sou Isabel Gugel e hoje estou aqui para tocar uma linda vaneira chamada Vandango em Soledade de João Luiz Coreia. Mas antes, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal e compartilhar com todos seus amigos e familiares. Então vamos lá? Vamos almoçada lá pro meu pintão Vandango em Soledade na capela do Rondão Vim na semana esse campeiro se apaixona Ouvindo o toque de cojona, já me alegra o coração Vim na semana esse campeiro se apaixona Ouvindo o toque de cojona, já me alegra o coração Tem manhã velha imensa nova, vai ser a passão Fazer o sono no meio, faz eras ou pela beira Vim lá de fora, atrapado de jantiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da maneira Vim lá de fora, atrapado de jantiaria Pra dançar com essas gurias no balanço da maneira Como é bonito um fandango lá pra fora Se eu vi o dinheiro fora da gaúcha, da vegana E a mulherada é só bonita e sem bolsa Já ficam todas em bolsas loucas pra sair dançando E a mulherada é só bonita e sem bolsa Já ficam todas em bolsas loucas pra sair dançando E a mulherada é só bonita e sem bolsa Com as mãos dançando no meio, com as aias ou pela beira Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com as censurias no balanço da vaneira Vim lá de fora tapado de judiaria Pra dançar com as censurias no balanço da vaneira Por isso eu gosto dos fandangos da campanha Tem deitar mulher e cães frescados na vaneira Dançando mais velha com a mais nova na vaneira Pra dançar com as censurias no balanço da vaneira Muito obrigado amigos Um grande abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí Obrigado.